Então, o que é o Comanep? Muito importante ressaltar que o Comanep, tá, vamos ler primeiro, mas o Comanep é um sistema online que permite os estudantes enviarem suas candidaturas para diversas universidades, sem a necessidade de preencher diversos formulários ou fazer várias redações. O Comanep... Deu para ouvir? Dá, bem alto, inclusive. O microfone do meu notebook é bom. Enviarem suas candidaturas para diversas universidades sem a necessidade de preencher diversos formulários ou fazer várias redações. No Comanep você pode realizar a sua candidatura em curso de graduação e transferências entre escolas, também conhecidas como colleges, né? A plataforma permite que cada aluno envie a candidatura para até 20 instituições. Importante ressaltar que não tem só o Comanep, né? Isso que eu queria falar lá no início. Tem o Coalition, tem o sistema só para aplicar para universidades da Califórnia e tem algumas universidades como a melhor do mundo, também conhecida como MIT, que não tem no Comanep e tu só pode aplicar todo o site dela. Mas, no geral, o Comanep é isso. É a plataforma que centraliza todas as informações. A galera ali do... Meus mentorados que vão assemelhar com o Gateway, tá? É porque eles têm muitas semelhanças. É importante falar que... É ressaltar isso. O Comanep, a gente tem, né? Durante a aplicação, a gente fala vários termos diferentes, mas o Comanep nada mais é do que um site. É o site que vai estar unificando, é quase como se fosse, assim, vamos falar também, dar outro exemplo, um LinkedIn, que você vai estar... Você vai ter ali, você vai estar querendo seu perfil e você pode usar o próprio LinkedIn para aplicar para várias sacudades e tudo mais. Seria quase que a mesma coisa. Você vai ter, como o Matias falou, que também tem na parte de extracurriculares que você tem no Gateway, mas você tem o Comanep como essa plataforma unificada para você fazer isso ficar muito mais simples. Você tem vários sites, como o Matias falou, dentro dos Estados Unidos e ao redor do mundo também. Por exemplo, no Reino Unido, a gente tem aquilo que a gente chama de UCAS, que também é um site que você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa, vai fazer uma coisa unificada para mandar para várias sacudades de uma vez só. Cada um com suas particularidades, mas o Comanep, ele acaba sendo uma verdadeira mão na roda. O Matias pode até passar aí o slide, porque no próximo slide vai estar falando isso. Você vai preencher ali as suas informações pessoais, resultados acadêmicos, as suas notas, as suas curriculares, vai fazer essa, vai pedir cartão de recomendação, tudo por essa plataforma do Comanep, sendo que você consegue enviar isso para mais de 900 faculdades, que não são só faculdades dos Estados Unidos. Algumas são ali, tem faculdade do Reino Unido, tem faculdade do Canadá, tá? E você consegue fazer tudo isso de uma forma bem unificada, tudo centralizado através do Comanep, pesquisar todas essas universidades através do Comanep, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Mas é realmente uma coisa para simplificar a sua candidatura. Um único formulário que você vai estar preenchendo online para mandar para várias universidades de uma vez só. E quando a gente for fazer, né, essa aplicação, a gente vai mandar, você pode fazer tanto para a graduação quanto para a transferência, né, para você entrar no meio de um curso. E quando a gente vai estar fazendo essa aplicação, a gente vai, vocês vão ali estar montando todos esses dados, preenchendo o seu perfil, vai pegar para mandar para uma faculdade, algumas faculdades você vai pagar, outras você consegue a fee waiver, mas 46,5% dessas instituições, segundo o US News, não tem taxa de inscrição. Você pode mandar a sua candidatura sem estar pagando nada para você estar se inscrevendo, tá? Então, uma coisa ali bem legal do Comanep. Você não colocou aqui, né, mas eu acho importante ressaltar também que o Comanep é por onde você vai, os seus professores também vão ter que criar uma conta. É importante ressaltar isso, porque o seu counselor, na verdade, a principal conta, além da sua, é do seu counselor. Como você vai gerenciar ela? Depende da sua conversa. Nos Estados Unidos, o counselor gerencia a conta do counselor, né, porque se vocês assistirem a série Eu Nunca, vocês vão ver que tem a counselor, a David. Eu esqueci o nome da personagem, mas é aquela mulher do cabelo curtinho, que tem uma voz meio, bem engraçada. Não sei se tu tá ligado no nome dela, Maju. Não? Não. Mas tem, essa mulher é a counselor da David, né, que ela conversa sobre a aplicação da David. Nos Estados Unidos, as escolas têm uma pessoa só pra isso, só pra ser o counselor, né. E esse counselor que vai gerenciar o quê? Porque as cartas de recomendação, vai enviar esse co-profile, vai ser tipo a voz da escola, entendeu? Essa pessoa aí que vai falar, ó, a nossa escola é isso, as recomendações do fulano são essas. Então, tem, ele também precisa. Além disso, seus professores vão criar uma conta, mas é mais tranquilo, tá? Não tem grandes emoções. Mas é só pra já, ali, só umas informações, a recomendação. Mas a conta principal, além da sua, é a do seu counselor. Que eu recomendo vocês fazerem um gerenciamento. Pra evitar... Porque, assim, vocês vão dominar mais que eles, hein, David? A não ser que o teu professor já tenha feito aplicações internacionais. Mas eu, por exemplo, eu concordei com a minha counselor que eu vou fazer o gerenciamento. Nós dois vamos ter acesso, tá? O e-mail que vai ser usado pra criar é o e-mail institucional. Então, tipo, aqui no Paraná, a gente chama de e-mail arroba escola, né? Porque o nome é matias.andregeski, arroba escola, pá, 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 pá. Entendeu? Então, vai usar o e-mail institucional da sua counselor. E daí vocês vão criar essa conta juntos. E vocês dois vão ter acesso. A senha, é importante quando você for conversar com a tua counselor, a senha vai ser uma senha diferente do e-mail dela. Então, tu não vai ter acesso ao e-mail do seu ou da sua counselor. É apenas a conta do Comanet, onde você vai estar gerenciando, mas ela também vai ver o que tu tá fazendo. Então, assim, ela não vai desconfiar, né? Tu vai ter argumentos pra ela não desconfiar que tu vai fazer algo errado ali. Porque se ela quiser, ela entra quando quiser e vê o que tu tá colocando lá. Bom, e aí a gente entra num ponto que é meio que o motivo dessa aula, né? Porque o Comanet, ele reabre, ele reinicia, ele zera todo início de agosto. Agora, estamos no dia 19 de agosto. Ou seja, o Comanet está abrindo, você pode já começar a criar essa conta pra aplicar, pra entrar pro próximo ano já numa universidade americana. Ou canadense. Ou bem-vindo, né? Como a gente falou, que tem várias instituições ao redor do mundo no Comanet. E quando você vai entrar nessa... Quando antes você entrar nessa plataforma, mais fácil vai ser, porque você vai conseguir ir ali explorando, né? Completando todas as partes ali das suas notas, dos seus dados pessoais, as suas sedações, tudo isso com calma, com tranquilidade, respeitando a deadline da universidade. O que é uma coisa muito importante, porque apesar de ter início em agosto e você ter ali algumas deadlines padrões, assim, pra aplicar pra faculdade, cada instituição pode ter um prazo diferente. E o Comanet vai estar centralizando isso. Você consegue ver pelo próprio Comanet qual que é a deadline que você tem que cumprir. É importante que vocês tenham isso e que o próprio Comanet vai estar centralizando, como eu falei, esses prazos, mas vocês conseguirem entrar antes e estar verificando tudo isso antes, pra que vocês consigam cumprir esse prazo e pra que vocês consigam passar a pré-escola de vocês pro counselor, né? Que nem o Matias falou, que eu acho que talvez, pra quem é novo não saiba muito, né? Mas o counselor é aquela pessoa que vai estar, como o Matias falou, centralizando os dados da sua escola, que vai mandar as principais fatias de recomendação e tudo mais, é importante que ele também esteja cumprindo esses prazos. Então, o Comanet entrar antes e ter esse momento antes, assim que inicia o sistema de novo em agosto, é bom. É muito bom. Então, se você vai aplicar, já começa, já abre, já cria sua conta pra você ir explorando. Então, galera, aqui é o Comanet, né? More, explore more than one thousand colleges on the Comanet. Então, aqui tem algumas informações, né? Sobre o Comanet e tal, enfim. Mas o que importa pra gente é aqui o sign-in ou create an account. Porque essas, tipo, find a college ou esses outros tópicos que tem aqui, né? Tipo, membros de instituições, counselors, a gente vai falando durante a aula. Mas pra você criar uma conta, você vem aqui em create an account. Aí vai dar o let's get started. Welcome to Comanet. Please tell us more how about you will use this system so we can prepare our account. If you are unsure, we encourage you to explore each option before we continue. Então, basicamente, o que ele tava falando aqui? Mostre pra gente como é que você vai usar essa conta, tá? Então, você pode usar como first year student, que é aqueles que aplicam pra fazer os quatro anos nos Estados Unidos. Você pode aplicar como transfer, que foi o jeito que a Maria Júlia aplicou. Você pode ser um education professional, que daí é o caso do seu counselor, ou dos seus professores, ou pai ou adulto, né? Você fala, ah, o que é pai ou adulto? É quem é parent ou adulto ou quem quer ver o primeiro ano de aplicante. Então, é aquele tipo, ah, se você é um aplicante de primeiro ano, seu pai pode acompanhar o seu progresso, a sua experiência, como é que tu tá indo nas aplicações pra faculdade. É possível. Então, é algo legal. É mais algo de americano, né? O pai brasileiro não faz muito isso. Assim, não acumula. Sim. Não sei. Eu ia falar pra você ir clicando no pontinho de interrogação, porque daí você consegue ler o que é cada uma das categorias certinho. Aquela pessoa que nunca fez faculdade antes. First year student. transfer ao aplicante que já completou algum nível acadêmico e planeja aplicar para uma nova faculdade. Então, tipo, a Maria, que tava ali na USP, em pleno terceiro semestre, falou, ah, eu quero estudar em outra faculdade. Aí você aplica como transfer. É terceiro, né? É, eu apliquei quando eu tava no terceiro, é, tava indo pro quarto. Counselor, teacher ou advisor? Ou outro profissional que trabalha com aplicantes e quer ver o aplicante de primeiro ano, a experiência do aplicante de primeiro ano sendo considerado para admissões em faculdades. Essa, this is not, essa não é uma chance, não é uma chance para estudantes. Calma. This choice is not. Tu entendeu? This choice is not. Essa escolha não é para estudantes que pretendem aplicar e começar a estudar na escola, não é na faculdade. Então, o que ele tá querendo falar é que essa parte de educational professionals é só para o profissional da escola, da sua escola. Não é você que vai estar nessa conta. É basicamente isso que ele tá querendo falar. É. Aqui a nossa aula é focada em first year school, estudante, né? Então, para criar a sua conta, você coloca o e-mail. Então, vamos enviar um e-mail, pensar no e-mail teste 0 e-a-9 arroba e-mail e-mail .com Aí você tem que reescrever o e-mail teste 0 e-a-9 Aí você tem que criar uma senha que tem que seguir esses requisitos. Então, você pode usar uma senha bem criativa. A, B, C, D o E maiúsculo. Aí você coloca com 1, 2, 3 porcentagem. Aí ainda falta A, B, C, D, E. Então, dá F e pronto. Entendeu? Aí você tem que reescrever. A, B, C, D A, B, C, D Pelo visto a senha de fato é difícil. F Pronto. É, enfim, ignora. Quando tu for criar a senha tem que bater, tá? Aí tu coloca aqui, né? Ah, se tu planeja aplicar só ano que vem ou só. Porque, ah, tem aluno aqui que tem 15 anos. Tu já pode criar tua conta no Colanep. Aí tu coloca aqui o ano que você planeja aplicar. Né? Aí tu coloca teu nome. Tu pode falar que tu é o é o Jair. Né? Jair. Aí você coloca seu último nome que pode ser Pereira. Pereira. Você coloca a sua data de nascimento, né? A gente colocou qual opção. Vamos vamos só assumir que a pessoa tá querendo aplicar como estudante de primeiro ano, né? Não, tá querendo aplicar esse ano. Então, é uma pessoa ali que nasceu por volta de 2005. Vamos colocar que ela nasceu em outubro dia 23. Aí o telefone dela, sei lá, ela é do Brasil, né? Aqui é a sala pra brasileiros. Aí põe tipo um telefone aleatório, né? Tipo aqui é só pra ilustrar. Aí tu bota o telefone naquele modelinho, né? o ddd mais o número, né? Que é 999. Nesse modelinho aqui, né? Cinco dígitos aqui, quatro dígitos aqui. Aqui tem seis. Aí nesse modelo padrão, aí tu coloca, tu pode adicionar o endereço, né? Tu vai colocar o endereço do Brasil. Então, tu coloca aqui o Brasil. Coloca dress um. Tu pode colocar, tipo, o endereço. É, Maju, pensa o endereço aí, sei lá. Pega o nome de algum de algum marechal aí, marechal rondom, sei lá, são esses nomes padrões que tem em todos os lugares. Pô, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo. Como é que escreve Tancredo? Tancredo? Assim? Calma, Tia. Aqui, ó. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves, beleza? Mas, normalmente, como é que eu coloquei o meu? O meu endereço eu coloquei assim, ó. Coloquei que eu sou do Brasil. Primeiro, que o meu endereço não apareceu. Então, eu coloquei aqui I don't see my address in this list. Então, primeiro, se tu tem que ver se teu endereço aparece aqui. Se teu endereço apareceu, tipo, tu mora nesse endereço aqui, aí tu só vai embora, né? Mas, tu tem que ver se bate tudo, todas as informações. Porque aqui, ó, a rua, o número, o bairro, a cidade e o CEP. Então, se bater todas essas informações, aí, beleza. Continua. Fechou? Porque teu endereço, digamos que é registrado no Camarep. Mas, se o teu endereço não for registrado, aí tu faz o seguinte, tu vai colocar Brasil, aí tu coloca I don't see my address in this list. Aperta em continue. Aí, tu não achou teu endereço, tu botou aqui nenhum desses é teu endereço, aí tu aperta aqui I don't see my address in this list. Aí tu vai colocar o nome da rua, o nome da rua, nesse modelo. Aí, o bairro, aí tu pode colocar o número da casa, né? O número da casa. Eu normalmente coloco o número junto com a rua. Ou não, eu prefiro colocar separado para preencher as três linhas, porque eu gosto de... Entendeu? mas tu pode também. Eles vão aceitar se tu colocar essas três informações tudo junto aqui. Ah, eles falam aqui street and number, né? Então, tu pode colocar o número da casa aqui também. Mas eu fiz no outro, eu coloquei o número aqui. Enfim, coloca o bairro, a cidade, o estado, sei lá, tu mora no Mato Grosso e o código postal, sei lá. Entendeu? Aí, tu pode colocar o seu endereço assim. Aí, tu tem que... Tu não vai... Aqui, tu coloca não, né? Porque a não ser que tu esteja morando na União Europeia, a Islândia, aquela ilha no meio do nada, que eu sempre esqueço o nome. Islândia. Islândia, é esse mesmo. A Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suécia? Noruega. Noruega, Suíça, ou Reino Unido. É. Se tu tiver morando em alguma dessas opções, tu bota yes, mas se não, é no. Aí, tu coloca aqui em By Checking e Create a Nacota. Essa conta não vai passar porque, enfim, nem queremos. Mas, assim, você tem grandes emoções que cria a sua conta no Comanet. Obrigado. e aí, o que eu tenho que fazer em America e o Porco. e uma história no Comanet. Obrigado.